Música A gente vê que vem pessoas do mundo todo aqui para a Amazônia E nós brasileiros temos que vir aqui conhecer essa selva Amazônia Que é um lugar muito bonito, diferente Pescar e estar nesse lugar é maravilhoso Música A nossa temporada de festa esportiva aqui começa em setembro E vai até final de fevereiro Então são seis meses que a cidade de Barcelos se aquece muito Entre mil e mil e quinhentas pessoas diretas e indiretamente Que são empregadas nesse período de turismo aqui em Barcelos Música O meu barco emprega 13 pessoas Então são 13 famílias que são beneficiadas pelo turismo Então por trás da pescaria tem todo um trabalho social também A nossa preocupação é muito grande Porque isso vai causar um impacto socioeconômico no município E também no próprio estado do Amazonas Porque Barcelos está entre os 62 municípios do Brasil Mais geradores de renda com o turismo Música 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 Música